Obrigado Thaís, obrigado pelos subs de presente, Animadex, Guilherme, o Freg, Freezing, Freezing, tamo junto e vambora. Começou! A grande final melhor de 5, o Redkens é Brasil vs Best é Brasil e a Argentina, a Redkens vem de Venonzeira, Niton, Davideus, Henrique, Jacaré e ele com Tizera. E a bestia vem de Zoc, Inox, Luchov, Nas e ele toma assim, 4 kills né, 4 kills pro Zoc, perigosíssimo, caramba velho, será que aconteceu lá a bestia, vai ser campeã em LAN no Brasil? Deu nem tempo né, de fazer a intro, a vida é dura velho, a vida é dura, salve! Boa tarde! Boa tarde, aconteceu Tigrão, valeu, vice né, no Brasileirão não tá ruim não pô. É, é um ótimo resultado velho. Não é? Mas é difícil velho, segurar aí o tricampeão brasileiro argentino, Labesque. Caramba velho. Bestia 1, Red 0, 5 mapas, quanto tá de tempo aí? 1 e 14, 13, 12? Nossa, tô bem na frente. Deixa eu botar, vou botar o 2x que eu não... 55, 54... Não botei o 2x, peraí. Tô chegando, 58, 57, 56, 54, 53, 52, 51, 50... Eu tô no freeze. Quanto de freeze? Vou segurar no 10. É, 13, 12, 11, 10. Solta, 9, 8, 7, 6, aí. Beleza. Estamos aí, Bestia 2, Red Can Zero. Jogo à distância, né? Você acompanhou tudo ontem, né? Como é que foi Imperial e Red? Três mapas, jogão. Pô, foi da hora o jogo, hein, mano? Foi, né? Da hora. Duas surpresas até, né? Esse Red Can Zero e Bestia, né? Talvez os dois que não eram favoritos, né? Não eram, não eram. E ainda tem outra, né? Os dois times que estão na IEM Rio são bem os dois que perderam, né? É. Imperial e Pain, né? Será que é foco total na IEM Rio? É, o Pain ontem, né? A galera falou que guardou tática. Eu acho que se guardou tática, guardou mais mira ainda, né? Agora o Imperial não, velho. Foi uma partida da hora ontem, velho. Highlights pros dois lados. O Henrique ganhou um clutch ontem, Gal, que acabou com o Imperial, viu, velho? Jacaré, lei do ex. Sabe o que aconteceu, Gal? Isso me botou numa discussão gigantesca com o chat, pra variar. Imagina comigo, tá? Se quiser, fecha o olhinho. É Nuke. Nuke. O Imperial tá de CT. Red Can't de TR. O Try avança fora de CT pra vermelho ali. Ele simplesmente mata três caras avançados. Pau, plau, plau, plau. 2x5. Legal? Legal, pô. Mano, do nada, o Try, ele sabe que tem mais o Henrique fora. E ele abre feito um louco full na gula. Full, tá ligado? Tipo assim, vou... O Highlight, o Highlight. Ele deu um frag muito fácil. O Henrique tava parado, matou ele. 2x4, Henrique matou mais um, outro matou mais outro. 2x5, perdeu o round, acabou o jogo. É foda, mano. Aí, eu entrei numa discussão com o chat. Cala a boca, Michel. O Try matou três, os outros que entregaram e tal. Beleza. Todo mundo entregou. Mas você mata três e sai gulosão? Então, toma. Toma. Que isso? Já começou a chamar nó de horribles? O Tomazinho... Caramba, o Tomazinho é da pegada, Tigrão. Eu... Caramba, tá rolando um óculos escuro, né? Do Nox, né? Aquele óculos... É... É... Não sei o que. Vision, né? Tá ligado? Que fica escuro. Caramba. Mano, eu acho que é tanta luz nos jogadores do estúdio que o óculos tá entendendo que tá solta, ligado? É... Eu tô com você, Tigrão. É... Quem joga sabe, velho. A culpa é sempre do primeiro. O primeiro a morrer nessas situações de muita vantagem. O primeiro abre o portão, velho. A culpa é do primeiro a errar, velho. Não, eu tô nem crucificando o... O round que ele fez foi lindo, os três frags. Mas, mano... É um conceito, não é o jogador. É uma lição, na verdade, velho. Na verdade, a maior lição que você pode tirar é que vai dar merda, e merda muito grande, proporcionalmente ao quanto você acha que não vai dar merda, tá ligado? Eu acho que essa proporção do tipo, ah, pô, tá 2x5, não tem como dar ruim. É aí que tem. Ah, pô, eu vou fazer isso daqui, não tem como dar ruim. É 95% de chance de dar certo, vai dar ruim. É inversamente proporcional, né? Que é interessantíssimo isso aí. 4x0. É, e isso daí é um negócio, não é a lei da zica, não é... É, quanto mais você acha que tá sossegado, saca? Você não tá atento. Eu nunca, nunca, é muito raro, velho, você ouvir uma história de um cara falando assim, pô, tava lá, era madrugada, fui obrigado a ir pra uma rua ali meio desconhecida, um beco escuro, noturno, tava ali atento, tava ali olhando tudo e fui roubado. Você nunca tem, velho, é sempre o cara que tá moscando, Tigrão, é o cara que tá no beco ali, achando que tá na Disney. É, você nunca vê ninguém, ninguém, não existe essa história, essa história é muito, é rara, tá ligado? Pô, tava ali ligeiro, fui no lugar, pô, fui até, fui pro Rio de Janeiro, Tigrão. Fui visitar a praia no Rio de Janeiro, tava ligeiro, não saí nem com o documento, nem com a carteira, tinha dois reais escondido dentro dos shorts, tá ligado? Não fui nem de chinelo pra não me roubar os chinelos. Você acredita que me roubaram os dois reais? Eu nunca ouvi essa história. É, é isso mesmo. Tá ligado? Eu nunca ouvi essa história. Eu fui roubado e tava ligeiro, então você não tava ligeiro. Tá vendo? Não, a culpa não é da vítima, velho. A culpa não é da vítima. Mas é... Caramba, Tigrão, tá 5x0 pros caras. Tomazinho já levantou, já tão aí tentando se der opera, se der opera. Será que eles estavam gritando? Se der opera. Olha lá, ó, faltou isso. Você viu ele falando ali? Faltou isso pra eu operar ele. Faltou isso. Um dedinho. Pô, mano, mas eu vou te falar, velho. O CS brasileiro, em geral, né? A galera gosta de chacotar muito, mas se for pra parar pra pensar, o CS brasileiro tá vivendo um bom momento, com vários times indo bem internacionalmente. E aí, tem o CBCS da bestia, velho. Tipo assim, é um... É, não tem mais pouco. Entre os quatro finais, assim, eu acho que é o time, porra, o maior zebra possível, velho. É. Em solo brasileiro ainda, pô. CBCS alô, hein? Tem que começar, meu irmão, proibir esses times de jogar, velho. É, muito duro. Ganhou três, não joga mais. E o pior, né, desse rolê todo é que eram três times brasileiros, velho. Era 3x1, Tigrão. Era 3x1. Não é um agravante, esse 3x1? Com certeza. Questão... Proabilidades, né? É, então. É meio que 75% Brasil, só que considerando ainda o momento, pra mim o best era tipo 5% de chance de ganhar esse campeonato, pré-começar, né? É. Mas, de qualquer forma, tá aí, Gal. Tamo indo pro Rio. Tamo. E já vou avisando que... Eu não tenho relógio caro, não tenho ouro. Eu já tô avisando que eu tenho, mas não vou levar, Tigrão. Eu tenho, mas não vou levar. Se quiser, vai ter que vir buscar aqui em casa. 5x0. Eu vou... Vou de boa. Nice. Goldzera? 2x1? Quem sabe? Nossa, acertou um pouquinho. Goldzera? Ele não vai aparecer. Ele não vai. É, é o estilo Goldzera, ó. Ah! Ô, que isso? Que isso? Fraco, fraco. Fraco, fraco. O Tomazin tá... Caramba, Tigrão. Mano, que pegada é essa do Tomazin, velho? Tá 11 barra 1, mano. E ele é bom, né? Ele é bom e ele tá na pegada, velho. Ele é bom faz uns dois anos já, esse moleque, ele joga o fino do César. E você vê, velho, que tem esse rolê, o cara é bom e tá na pegada, tá ligado? Esse bom, ele é o upgrade, essa pegada, né? Pô, o cara ganhou o X1 do Goldzera, levantou, falou, você é fraco, tá ligado? Porra! No Brasil! Ah, mas é... Claro que não é a situação ideal da gente ver aí o Brasil perdendo, né? Mas eu gosto de um jogador com essa atitude aí, velho. Eu gosto também, eu gosto. Querência. Goldzera. É, só que é aquilo, velho. Ele vai tá mexendo com o homem ali, né? Ele pode ter mexido é aquele negócio. Tem uma parada que eu falo, velho, que às vezes você tem que ganhar na moral. Tem que saber ganhar na moral, velho. Porque você pode chamar um negócio que... Não sei, velho. Ó lá, eu não... Eu não gosto... É, então, eu não gosto, velho, de esse... Eu acho que tem momento, tá ligado? Se fosse o último mapa, você já tá ganhando de 2x1. Você já saca, assim, meio que... Quando já tá baqueado, já. É... Às vezes você tá, né? Eu gosto da comemoração pra enterrar, tá ligado? Cara, o Inopis tá de lentes transvídeo, né? Ele tá, ele tá. Que caramba, olha isso. Tá parecendo o Silvestre Stallone, mano. Olá! Caralho, mano, que brisa, velho. O que eu acho que tá rolando é esse lance dos estúdios, velho. As luzes dos estúdios aí, velho. Aí eu acho que joga... O óculos talvez entenda aí que tá muito sol, velho. É, e logo após ali a provocação, né, ó... Ó, ó, ó... Você, você é fraco! Fraco, ruim! Aposenta! Tão mandando nós aposentar, Tigrão! Fraco, ruim, aposenta! Aí, você queria ouvir, né? Não é você que tava pedindo pra ouvir? Mano, é aquela situação, né? Você se colocou numa posição agora, né? Ou você ganha... É... Ou vai ficar depois embaçado, né? É, então... Ousado! Ousado! Eu não sei o quanto eu sou. É aquilo. 5 a 0, ele resolveu falar isso. É, não sei... Não, no primeiro clutch, né? No primeiro clutch. Não é um negócio... E... Venonzeira? Eu não sei, velho. Eu acho que é dar munição pro adversário, velho. Mas, é respect, né? Se ele ganhar, velho, respect. Mas... Mas quer saber, Gal? Hoje em dia tá tudo liberado, velho. Ontem também, no Imperial contra Red Cairns, era o Imperial garbar round. Jacaré, parceiro, você é um baiter, não sei o quê. E fraco e tal. No final, é tudo toquinho. É amigo, é amizade. Tá valendo tudo, Gal. É... Tem... Tem aquilo, viu, Tigrão? Mas é aquele negócio, velho. Na lã. O cara levantar e apontar. Não aponta pra mim, meu. Tá apontando, né? Essa apontada, velho. E ainda falando que você é fraco. É, ele rolou um ei você, né? Não é ei você, tá ligado? Apontando pra você, Tigrão. Você não gostava que te apontavam, gostava? Ah, ninguém gosta, né? Não é esse... Olha aí, ó. Davideus. Olha a merda aí, ó. Olha aí, ó. Aí. É... Ei você, né? Aí, ó. Aí, 6x2. E, mano, você vai ver, velho. O Coldzera, ele não vai nem levantar... Ele não vai... Ele vai ignorar o que rolou. E se ele ganhar, eu acho que ele vai ignorar o que... Tá ligado? Do tipo assim, porra, mano. Eu posso ser teu rival. Porém, eu nem sei quem você é, velho. E só a rivalidade comigo é sozinha, velho. Isso daí é meio... Machuca mais, tá ligado? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. 6x2. Jacaré. Nox foi segurando. E aí, 7x2. Um rush A, né? Achando que era o softzinho, talvez, né? Mas não era tão soft. Best A7. Red 2. Comecinho de série. Melhor de 5. Anciente, Mirage, Nuke, Dust 2. E o último mapa ali, qual que é? É... Nuke, né? Nuke é o último mapa. Anciente, Mirage, Nuke, Dust... Anciente, Mirage... Já me perdi. Anciente, Mirage, Nuke, Dust 2 e Anubis. É isso. Pô, anima uma, Anubis? Ontem, teve o Beixe atropelando o Pei na Anubis, né? É. Pô, ontem, Odic foi eliminada pelo Wild Kart, grão. Acabou pra Odic lá na SL Challenger Atlanta, velho. Pô, era um campeonato que eu tinha uma certa expectativa de acompanhar, tal. E... Pô, Odic não teve chance, né? É, foi dia 1 sem ganhar nenhum mapa, né? É. Caramba. Não, eu tinha uma certa expectativa, rapaziada. Mas é aquilo, eu preciso saber quais as batalhas enfrentar, velho. A Let já tinha falado desse show do Bruno Mars, já tinha pedido pra ir, ingresso e tal, antes de saber orar. Aí, pô, velho, né? Eu vou chegar e falar, pô, meu amor, eu não vou perder esse Odic e Wild Kart, velho. É meio duro, né, velho? É meio duro, vai parecer, né, velho? É, duro é você ficar saindo pra dançar com um monte de mamando, velho. Você não se faz, velho. Não é, velho. Pô, Tigrão. Tem brigas, velho. Tem horas e horas, velho. Com todo respeito, Odic. Mas o tempo me inocentou, porque perdeu. Já pensou? Eu ainda fico e perde. Não é isso? Não, foi um jogo bem rápido. Os pá teriam dado tempo de transmitir e chegar lá no show, velho. Zoc? É só o Coldzera, é só o homem. Opa, Coldzera. Um X1. Não dá mais tempo. Sem tempo. Olha. Olha lá, olha lá. Caramba, o Tomazinho, ele é pistola com Cold, velho. Olha lá. Tem alguma... Tem alguma rivalidade Cold argentina, Tigrão? Tem o... Já assim... Tem alguma... Pô, que eu quero a fofoca. O que tá acontecendo? É, tô desinformado. É, o pessoal do chat aí, velho. Às vezes, se pá, também tem os rolês que os caras jogam muito junto nessas FPL aí, né? É. Não sei lá, velho. Mano, esse jovem franzino, Tigrão, ele quer arrumar confusão no CS, né? Desde sempre, né? Me lembrei agora da época que Batatinha, que normal, muita confusão na lã, velho. O Batata era grande. Não é? Não é? Você! Você é fraco! Aí. Fraco, Rui! Aposenta! Aí, ó. Replay do... Agora, 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 agora. Ai! Não vamos! Ruxa não! Ruxa não! Pra que ruxa? Pra que ruxa horrível? Aí, Tigrão. Pra que ruxa horrível? É um palastrão, mano. Caramba, pra que ruxa horrível esse? Eu gosto, velho. Eu não... Cara, tá 8x2, os caras tão na pegada. Ganharam ontem da PEN. Eu, pô, eu não tenho nada contra, velho. Tá ligado? Ruim não é ele falar. Ruim é ele falar e não se perder pra ele, não é? Não, faz parte do esporte, pô. É... Eu não... Agora... O único lance aqui é que talvez a bestia pode estar menosprezando o quanto a Red quer ganhar, velho. Porque, pra mim, não é à toa que eles estão na final, a Red Key Ends. Dos três times brasileiros que estavam nesse campeonato, o que tava dando mais valor, ou o que tá dando mais valor a esse campeonato aqui é a Red Key Ends, tá ligado? Talvez por não estar na EM Brasil, talvez por estar buscando esses resultados aí que, né? Que Imperial e PEN andaram conseguindo ali num lugar ou outro, então... Caraca, mas ele tá bagaçando os caras. Não, sim, ó. É, tem a... Tem o investimento de energia, né? É. Agora, o problema é que eu acho que entre os brasileiros, né? O Red aí estaria por mais. O problema é esse... Mano, eu vou ser rolê de uma alviseta barra bestia, velho. Pode falar o que quiser desses caras, se eles são bons, se eles são ruins, isso e aquilo. Mas você nunca pode falar que esses caras não são querência, velho. Esses argentinos, uruguaios, chilenas, esses malucos aí, eles são doidão, mano. E eu acho isso da hora, velho. Eu também. Eu acho que eles têm um pouco dessa brisa do ser campeão, tá ligado, Gal? Eles não querem saber do que que é, mas eles querem ser campeão. É. É a brisa da competitividade, né? Aqui, mais uma vez, é melhor de cinco. Esse é só o primeiro mapa, né? É um jogo de distância, né, velho? Porra! Eu acho um 3x0 seco muito improvável aqui. Pra qualquer um dos dois times, velho. Ah, não vai rolar aqui, né? 3x0 seco não vai rolar, velho. Oh, nox. Coldzera chegou e Coldzera foi 10x2. Eu não vi você falando. Isso aqui é Pickhead Kenned's? Esse primeiro mapa aqui é Pickhead Kenned's. Pickhead Kenned's picou a Anciente. Mirage é Pick Bestia. Nuke é Pickhead Kenned's. Dust2 é Pick Bestia. E o último mapa é a Nubis. É o Pixie Bans. É que esse Pick Bestia de Mirage é meio que um dos principais picks do Bestia, do Head, né? O Head ou pica Mirage ou Vertigo, né? Então é como que encaixa, né? O Head ou pica Mirage ou Vertigo, né? Ed, Kerns e Bestia diretamente da Lans em São Paulo, né? Em São Paulo aí. Alfa Velas, mano. Cara, as apostas vocês sabem. Ah, lê o chat, lê o chat. As apostas vai até agora, velho. Você fica nesse drama. É melhor de cinco. Parece que chegaram hoje, né? As apostas em melhor de cinco vai até o final do primeiro tempo aí, né? Comecinho do segundo. A gente tem pedido, né? A galera lembrando aí, né? Acho que tá cedo, né? É. É. Ah, pô, eu, esse primeiro mapinha, acho que não é... Ué. Tem que gastar, né? É. É. Já, pô. É. Aqui é 11x2 pros caras. Um primeiro mapa que começou a... O jogo tava marcado pra 1x6, mas não começou 1x6. Pode tá durando aí uns 20 e poucos minutos esse mapa até agora. Os caras tão sem respeito, velho, hein? 11x2 e agora, né? Esse acho que é um dos mais difíceis. Força ou não força? O Niton já abriu o round comprando, né? Já, tipo, ali forçou. Aqui é... Não tem a resposta aí, né? Mas é... Você abre a porta do espanco, né? Não, a gente quer que compra, velho. 10x2 perde o pista, vai fazer um eco pra entregar 12, é osso, né? Eu tô contigo também, hein? Eu tô contigo também, hein? Eu tô contigo também, hein? 11x2 e os caras não vão ruxar, né? Vão ter a calminha aí, a paciência. Ave Deus, consegue duas kills. Beleza, ó. Fora um stack. Beleza, temos um ego. Abriram a porta aí, ó. Nossa, será que o Niton vai... Nossa. Ô, abriram a porta, mas... Olha aí. Ai. Meu amigo. Que isso, Linotomas? Meu amigo. Olha o 4x2 aí. Fecharam a porta. Olha o Tomazinho, velho. 21 bar... Olá, olá. Caramba, tigrão. O Silvestre estalou nele só dando risada, velho. Caramba, velho. Ué, pelo que a gente tá vendo, a bestia favorita a vaga no Major? Ah, pode ser campeão aqui, que não vai ser. Mas é contender, velho. Contender. Caramba, 12x2, GG ou OT. Eu tinha até mandado que tenhamos um ego, mas não tenhamos, velho. Olá, meu amigo. Ok, que partida de Tomazinho, viu? Olha isso, cara. Mano, ele tá deschavando o Red Canis, mano. Que partida. Uma das atuações aí mais impressionantes aí, velho. Caramba, quase que ele levou mais um. 2x1 e não vai olhar. Ainda não... Humilde de não operar aí o Zoc, velho. 13x2. O primeiro mapa tá resolvido, velho. Tá resolvido. Caramba.